Nego drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, nego drama, cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura. A estratégia desse vídeo que é muito boa, tá gente? E cadê minha moto? Ah, solta aqui. Tá gente, a estratégia desse vídeo que vai ser muito legal. E eu não vou tá dando cortadinha porque a missão do hoje é Luke e vai ser só ele falando lá que foi demitido. Que se demitiu ou alguma coisa assim. Então eu não vou tá dando cortadinha não e vou tá mostrando aquela parte lá, tá? Pelo menos assim vai ter tempo no vídeo. Eu sei, quanto mais tempo assim, mais vai demorar assim de eu postar o vídeo, mas eu não me importo muito com isso não. Até que minha net parece até que tá boa, não sei. É, não tem nada pra falar gente, eu tô com preguiça, eu vou cantar. Te dei arroz, te dei feijão pra ganhar seu macarrão. Não vou ser raio de alface, meteoro de agrião, pois é explosão de alimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder jantar. Como é bom poder jantar. Nem tá de noite, mas é ótimo jantar. Chegamos. E aqui vai a nossa estratégia genial, gente. Eu descobri essa estratégia que eu acho que foi ontem, de ontem. Ah, não lembro, tá? Eu vou aqui agachado pra não chamar atenção de ninguém? Explode! Aê, explodiu. Cheio de explosão esse vídeo, vocês tão vendo? Tiverem qualquer dúvida aqui, é só perguntar nessa missão. E beleza. Ali é só atirar ali. Hum... Não tem nada pra falar, mano. Ah é, ó, eu tinha esquecido, tá gente? Peguem colete antes de ir nessa missão. E peguem essas armas aqui, que elas são mais fortes, tá? Peguem esse colete aqui, só se vocês acabarem quando entrar lá dentro, se tiver acabado agora. E antes de ir lá, vou tá mostrando armas aqui, que agora eu não vou ficar fazendo vídeo só pra mostrar arma, tá? Vou mostrar assim, pelo jogo, assim, tipo... Perto da missão. Você não vai andar 300km pra... Nada. Precisar de colete lá dentro também, só pegar esse daqui. E ali dentro, bem aqui... Tem uma escopeta de cano cerrado, bem ali, ó. Só que eu não vou tá pegando... Por causa que eu tô com essa daqui, tá? E... O que que eu ia falar? Que eu tô com essa daqui e... Não tem como entrar lá dentro, lá sem um carro, tá? Então, e eu também tenho esse negocinho aqui de gás, que eu acabei de pegar ali. Então, agachem. Cheguem mais ou menos aqui. Opa, errei. Vai ter mais um otarinho bem ali, ó. Aff, droga. Vou trocar de arma, tá? Pra pegar mais. Olé. Enquanto ele tá dando... Aparecendo a cabecinha dele ali, cês aproveitam e atirem. Vai ter um carinha bem ali, ó. Eu acho que eu tô jogando até que bem, que eu tô levando pouco dano. E ali cês atiram bem ali, ó. Aqui tem life pra vocês precisarem, tá? Opa! Opa, opa, errei o caminho. Peguei colete não sei pra quê, tá? Mas não vai tá fazendo foto. Tá, onde vai esse barris? Atirem, tá? Pra... Vai tá nos ajudando. Pai, você morreu todo mundo. Não, 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 não. Nossa, mano. Mas eu amo esse joguinho. E ainda mais fazer vídeo desse joguinho. Tá, beleza. Tamo chegando já na nossa estratégia genial, tá, gente? Que é uma estratégia muito legal, mas antes disso, pega a K47. Uma arma muito boa, mas a gente não vai tá usando ela exatamente agora. Tá, agachem aqui. Vai ter um carinho lá dentro, lá. Tirem na cabeça dele. E preparem pra correr. Correm muito, muito, muito. Correm mais que ele até se brincar, tá? Não preciso matar nenhum desse daqui, tá? Se quiserem matar só aqui dali, só. Pronto. Pronto. Corram, 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 corram. Corram, 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 corram. Se quiserem tá matando aquele carinha lá em cima. Tá, morreu. Então tá, fiquem esperando o otário bem aqui, ó. Ele vai pegar esse carro, tá? Quando ele for entrar, quer ver, ó. Entrou. Já fiquem apertando o Enter. Apertem Enter, ele vai abrir aqui. E vai sair. Agora, ele vai morrer bem mais simples. Vocês viram. Então, essa daí é a estratégia genial, tá? Eu amo essa estratégia, sim. Porque quando vocês estão descendo lá, ele parece que é blindado, tá, gente? Aí, vocês roubando o carro dele, vai, tipo, contar assim como se ele fosse uma pessoa normal. Como se você tivesse explodido o carro dele, matando ele, sabe? Então, é isso daí a estratégia. Mas eu vou continuar o vídeo aqui que eu vou mostrar lá a missão do hoje é Luke. Oglock. Eu não sei pronunciar. Pronúncia. Pronunciar. O nome dele. Se tiver gostando do Detonado, gente, comentem aí, tá? Eu tô gostando muito. Tô muito feliz porque muita gente aí tá comentando, avaliando. E eu tô com bastante escrito. Esse Detonado aqui, eu tô gostando muito dele. Que eu tô achando ele até melhor que o antigo. E eu tô gostando pra caramba. Eu tô gostando pra caralho. Eu tô gostando demais. Mas, tá, já chega. Tá, eu de modo. Ah, gente, se vocês quiserem aprender aí como abaixar a cabeça assim, ó. É só ficar apertando lá. Eu tô meio tremendo por causa da missão porque eu gostei muito. Quando eu jogo muito o jogo assim, tá, gente? Eu fico tremendo, mas é normal. Na verdade, não é normal não, mas é porque eu vicio muito. Se não é amarelo pra ser assim mesmo. Se vocês querem aprender aqui, ó. É só apertar a setinha do teclado assim pra cima. Ficar apertando. Que é bem legal isso. Ele acelera bem mais, tá? Então a missão do Angelouk, nada mais, nada menos, dele se demitindo. Então eu vou deixar o vídeozinho passar. Minhas armas aqui até que tão boas. Aqui, aqui. Tá, tá, até que bom. Eu vou tá mostrando... Ah, só, talvez eu tá mostrando a granada também, tá? Que tá lá na groove. Deixa eu ver o tempo. Deixa eu ver o tempo. Vou lendo aí, tá. Eu não sei o que você ouviu. Eu não sou ninguém. Eu não sei o técnico. B***. Ei, ei. O que é? 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 Se eu vou voltar para a sala, eu quero ter uma grande partida primeiro. Essa pode ser minha última chance de se fazer. Ok. Então, o que é o plano? Eu vou voltar para o Gros Street e pegar essas salas boobas, eles são fantásticos. Ok. Então, o que você quer que eu faça? Eu quero que você se prepara para a parte. E pegar algumas garotas, mano. Ok. E pegar algumas real flogas, você sabe o que eu digo? Nossa, risada bonita. Pior até que a minha. Tá, ele vai estar falando... Nossa, o carrinho que eu mais amo. Tá. Ele vai estar falando aí no vídeo que... Na Kurtzene. Que... Ele vai estar dando uma festa, tá? A música dele é... É podre, 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 podre. Cuspi meu microfone. É eco. Deixa eu limpar aqui. Tá, beleza. É... E a gente tem que trocar de roupa para ir nela, tá, gente? Não é necessário, não. Só vocês irem do jeito que for lá e vai chegar uns... Um puta que pariu, meu! Ah, tá, meu, o sinal está fechado. Aí, tipo... O que vai estar acontecendo? É... Vai chegar uns bala lá e tudo. Ele vai matar e tudo. Eu não vou estar fazendo essa missão. Eu vou estar só mostrando só onde é que fica uma granada. É bem perto da groove. Que, tipo, eu não vou estar mais mostrando aquelas... Aqueles lugares longe. Lá do outro lado do Quinto dos Infernos. Para mostrar uma pequena arma simples. Para de atirar no meu carro, caramba! Poxa! Tá, a granada está bem ali. Vou mostrar logo. Vou mostrar a SMG. O tempo dá de boa. De bops. Então tá, beleza. Exatamente aqui, tá, gente? Tem uma granada. Tá, telefone. Vou desligar aqui porque... Porque, 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 porque... Porque eu estou afim! Dá licença, obrigado. Tá. Aqui, granada, tá, gente? 20 granadas. Quiser estar usando elas à vontade, tá? Bem ali, tem uma bichação dos balas. Eu ia fazer a missão do zero e tudo. Mas eu não vou estar mais fazendo, tá, gente? Porque, tipo... É... Não é necessário, tá, gente? Tipo, sei lá. Fazer de novo aquelas missões lá que eu fiz no meu... Não, não, não. Não aguento, não. Aquelas missões lá ficou podre no meu detonado antigo. E eu não gostei. Ajudou até que bastante gente, aquela lá do aviãozinho, mas... Quem já foi ajudar, já deu pra ajudar já. Tipo, olha nos carinha lá... Inglês. Inglês lá. Aqui vai ter uma metralhadora dessa daqui que eu tô usando. Bem aqui, ó. Era pra eu ter mostrado naquela missão lá do... Big Smoke lá que a gente pega o negócio lá, tá, beleza? Então, galera. É isso daí, tá? O vídeo foi mais ou menos só uma missão, assim, praticamente. Mas, tipo... Mostrei aquela estratégia lá bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Porque tem gente que desce ali na toda e atirando e... E se vocês pegarem essa submetralhadora aqui, quer ver, ó... Não tem como vocês correrem atirando. Tá vendo? Pegarem isso daqui também. A granada dá. A faquinha também dá. Tem como fazer aquele sistema lá também, lá de... Dar um soco nas costas dele. Ele cair no chão e ficar pisando. Só que vai demorar muito. Então tá, galera. É isso daí mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei aqui embaixo. Não, essa arma não. Gostei aqui embaixo. Se vocês querem acompanhar o detonado, que tá ficando bem legal, vem aqui... Cadê? Aqui em cima... Cadê, caramba? Aqui em cima, tá? Que tem o... Escreva-se aqui. Aí você vai acompanhando o detonado. E deixa o seu comentário aqui embaixo. Que vai ser bem legal assim pra eu continuar o detonado feliz. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Fui! Beijinho na bunda e... Tchau! Tchau!